Música É rapaziada, deu aquela primeira partida aí do dia no Polão Tô esperando dar uma esquentada aqui E o Polão tá o brabo, cara, tá o brabo E hoje eu vou tá falando pra vocês, rapaziada, sobre boatos falsos sobre o Polo, cara Polo Sedan, Polo Hatch, é o mesmo carro Então eu vou tá explicando tudo pra vocês Demorou? Ó o barulhão Cê é louco, tio Salve, rapaziada, mano, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo com o videão pesado Tamo com o Polão aqui beirando a reserva E a gente vai andar suave com ele, cara E ele vai sair da reserva Fica só vendo, a luzinha amarela tá aparecendo lá no painel, ó Olha lá, ó, sumiu Vocês viram que top? Vou passar devagarzinho aqui que tem um radarzinho ali, ó Olha lá, sumiu, rapaziada, ó Tava na reserva Então o Polo tem um ponto muito top, cara, disso Que ele chega na reserva e você começa a andar de boa Ele fala pra você que você tá andando no modo econômico E automaticamente ele sai da reserva e começa a subir o ponteiro, cara Interessante, muito interessante isso aqui, cara Eu nunca vi um carro que quando bate na reserva ele começa a subir de novo em vez de só descer Então o Polo tem esse ponto aí de você começar a andar bem suavinho com ele Ele já sai da reserva e vai subir no ponteiro Fica no modo econômico E hoje eu vou tá falando aqui sobre boatos falsos sobre o Polo, cara Existem muitos boatos falsos sobre o Polo Sedan, o Polo Hatch Então eu vou tá explicando alguns boatos que muitos falam Se é verdade ou se é falso Primeiramente é sobre consumo, né, cara Ai, caramba, passei, mano Nossa, teve jeito Nem vi o carro, cara Mas deu tempo, tiozinho parou Então eu vou tá falando aqui sobre Sobre se é verdade ou falso Consumo do Polo Muitos falam assim Pô, o Polo tem um consumo Consumo muito ruim, cara Bebe demais Eu não aguento esse carro Esse carro aqui Já ouvi falar muito que o Polo é beberrão Então eu vou tá explicando pra vocês Será que bebe, cara? Eu já fiz vários vídeos explicando Não é tudo isso que o pessoal fala Você vai pegar um carro 1.6, cara Motorzão bravo Você vai também querer que o carro seja o máximo econômico Você é louco, não tem nem como Então o carro 1.6, quanto mais você pisa Mais ele bebe Se você andar de boa Você consegue fazer uma média muito top aí com o Polo 7,5 é o consumo aí ideal pro Polo Depende do combustível, né Se você colocar um combustível bom Eu acho que faz até mais aí Se você andar bem tranquilinho Agora se você pisar no Polo Aí já vai beber um pouco, né, cara Mas eu acho um consumo muito top O carro É um carro excelente Carro que não dá problema nunca, cara De verdade Não apresenta problema É um carro que não dá manutenção Muitos falam assim Pô, o Polo é um carro que dá muita manutenção Falso, rapaziada Falso O Polo não dá manutenção, cara É um carro super top Não quebra Muito, muito dificilmente vai quebrar As únicas manutenções que você tem que dar no Polo de rotina É a manutenção do óleo Pneu Essas coisas Que são coisas normais de carro, né Você tem que trocar pelo seu dia a dia Que você anda e tal Então sobre manutenção Que o Polo dá bastante Mentira Falso, rapaziada Eu tenho um Polo Vou fazer Dois anos com o Polo Dois Eu já fiz Dois anos com o Polo Dois anos e pouco já com o Polo E o Polo não me deu problema Não foi pra oficina por nada Por nada, rapaziada Por nada Então Ele é um carro muito top Em questão disso Muitos também falam que O Polo é ruim pra venda Será que o Polo é ruim pra venda? Falso também, rapaziada Polo é um carro que tem bastante comércio Que você abriu a boca Você fica sem É um carro bastante procurado É um carro que é Muito bem falado na boca De quem conhece carro E muito criticado Pra quem não conhece carro, cara Porque Se você for parar pra conhecer mesmo E ver Os detalhes De cada carro Assim do Polo Para alguns outros modelos Você vai ver Que o carro é excelente, cara E a manutenção do Polo É caro, velho Tipo Peças Tals Rapaziada Não é caro É um preço bastante acessível Tipo assim Não é também tão barato Também Mas é um preço que você paga E Você fica andando bastante tempo Com o carro Não vai dar problema nenhum Mas também Como eu falei pra vocês Que o Polo não quebra Então Então é suave, cara Em questão de manutenção Quem quer um carro Pra não ter manutenção Que andar suave Do dia a dia Eu recomendo o Polo Carro Confortável Ah Sobre o conforto também Já ouvi muitas pessoas Falando aí Falando aí Ah O Polo não tem conforto Cara Falso, rapaziada O Polo Ó Pra falar a verdade O Polo Ele Ele é o preço do Gol Com o luxo do Golf Entendeu? Com o luxo do Golf Que é um carro Bastante luxuoso É um carro que tem tudo Desde som Desde Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Nos quatro vidros Ele proporciona Muita coisa pra você Que gosta do dia a dia Gosta de um carro Um carro aí Popular aí Que tenha tudo Com o luxo do Golf Então eu super recomendo Esse carro aqui Mano Essa Fiat Toro aqui É top demais Né rapaziada Fala aí Carro top demais Você é louco Olha isso Carro demais Então existe muito Boatos aí Sobre algumas coisas Que é mentira Que é mentira Então eu super recomendo O carro aí Pra quem quer comprar Aí vai comprar Eu postei vários vídeos No canal Sobre Sobre o Polo Sobre manutenção Sobre o consumo Sobre Várias coisas Sobre o Polo Então tá tudo no canal Então vale a pena Muito vocês assistirem Aí pra Pra você que vai comprar O primeiro carro Aí sendo o Polo Tem dúvidas Sobre algumas coisas Então tá tudo esclarecido E tá vindo um temporal Rapaziada Pra lá Nossa senhora Tá escurecendo Tudo Aí caiu um pé d'água Ontem caiu um pé d'água Aqui na minha city Pra quem não sabe Se é de Bauruzão Aí Falar pra vocês Cara Ontem Deu uma chuva braba Mais pra frente A gente vai começar A alugar carros Aí pra gravar Sobre test drive Sobre algumas coisas Também Mas é em breve Tudo vai se ajeitar Aí pra lá O temporalzão Que tá vindo Cê é louco E é isso aí Rapaziada Bora pro Videão Vamos junto E é nóis rapaziada É isso aí Deixa muito like Se inscreve no canal Compartilha o máximo Que vocês puderem Pra fortalecer o canal Batemos 13.100 inscritos Tamo batendo Logo logo A gente bate 14 Se Deus quiser Tamo junto É nóis e fui mesmo Muito obrigado por tudo And And Go